Mas em cima disso aí, é que é aí que eu pergunto, em termos de legislação, o que é que diz a nossa lei, a nossa Constituição? Porque nós estamos tendo aí toques de recolher decretados por governadores. A Constituição parece que não prevê isso, que governador tem autonomia para determinar toque de recolher. Ou tem, doutor? Na minha opinião, esse toque de recolher é inconstitucional. Essa atribuição é do presidente da República. Qual é a justificativa que tem sido dada? É de que teve essa lei 13979, que disciplinou essas normas de intervenção, lá prevê que pode ser decretado pelo poder público a restrição de circulação de pessoas. Mas multando? Aí o STF deu aquela decisão de que essas normas de restrição podem... Sempre o STF. Não, mas isso foi lá atrás, aquela decisão que deu para os governadores a competência para impor essas restrições. Já chegou duas ações ao STF. Doutor, me desculpa. Sobre esse assunto. Não, me desculpa. Eu não sei se já foi. Isso aí já foi discutido em colegiado. Eu não sei. Mas que eu saiba, essa canetada foi do Alexandre de Moraes. Ele deu monocraticamente. Sim, é questão da competência, né? Exatamente. Agora, você vê que... Mas quem dá a ele o poder para decidir isso sozinho? Pelo regimento interno e a lei confere possibilidade de um juiz monocraticamente decidir sobre... Passando por cima do presidente? É, o Supremo, ele que... Aí entra aquela... Ah, então. Mas que lei? Que lei? Ora, lei. Aí eu te falo daquilo do terreno com demarcação. Não era a hora... Quando se fala em intervenção, ninguém está falando em golpe, não, viu, Ciro? É no sentido de chegar por aí... Chega lá um homem do Buti, o homem das estrelas, entendeu? Com a farda lá e fala para eles o... O careca. O negócio é o seguinte. Aqui, ó. A linha demarcatória é essa aqui, ó. Entendeu? Então, até aqui você vem, daqui para cá você não vem. O pessoal do Congresso, ó, a linha de vocês é essa. Porque tá uma bagulha, todo mundo tá na área de todo mundo, né? Virou um... Sabe quando tá... É, mas eu acho que... Aquele fuso E? Então, mas não há mais limites. A solução tem que ser seguir as regras do jogo. Existe mecanismo do Estado, por exemplo, o Senado pode investigar, inclusive impeachment, em relação a membros do Supremo. Mas eles não querem fazer... Mas eles não podem porque eles têm rabo preso. Porque eles vão engavetar. Então, eles vão engavetar porque senão o Supremo também tem sujeira dos senadores lá. Aí eu falo pra você. O Senado... Ah, existe... Como é que o senhor disse aí? Foi bacana isso aí. Que existe uma flexibilidade... No sistema de peso. No sistema e tal. Então, quer dizer, o Supremo pode invadir. O Congresso pode decidir se engaveta ou não engaveta. Eles é que decidem se um projeto vai ser votado, sendo ou não bom pro povo, eles é que decidem. E eles amarram por quê? Pra poder abrir poder de negociação. Então, eu engaveto, só libero se você der o que eu quero. O Senado brasileiro fica de rabo preso, não pode julgar ninguém, não pode fazer o impeachment do Supremo, porque tem rabo preso e tem processo pra ser julgado no Supremo. Você entendeu como é que é o negócio? Então, olha só a casa de mãe Joana. Tudo isso pode. Tudo pode. Aí, quando fala, e tá na lei, que o presidente, que é o comandante máximo das Forças Armadas, que ele pode acionar, é golpe. Aí não pode. O resto pode tudo. Todo mundo pode tudo. Agora, o presidente é ditadura. Ditadura o que se tá escrito lá? Quando tem bagunça. Ué, se ele passasse por cima dos... Olha, se ele passasse por cima da Constituição, como o Supremo tá passando, ele já teria sido derrubado. O Supremo tá rasgando a Constituição? O Supremo tá passando por cima... Como disse o doutor aqui, sob o argumento que o governador do Estado era pra ele ser preso. Pela Constituição, ele podia ser preso. Porque ele tá impondo à população uma conduta que não é dele. Agora não. Mas sob o argumento de que... É por isso que eu falei das nossas leis, que são cheias de artérias. E aí possibilita para os advogados trabalharem. E trabalharem. Por quê? A lei diz, é proibido... É proibido. Mas aí vem uma emenda e diz, é proibido... Mas... Porém... Ou desde que... Entendeu? Aí são essas artérias que dão a dupla interpretação. Que dá argumentação pra defesa. Então é isso que funciona agora. Todo mundo pode tudo. Agora se o presidente for mexer, é golpe. Não pode. Já tem decisão do Supremo sobre essa questão do toque de recolher. No ano passado, o município de Umuarama, no Paraná, ele fez um toque de recolher. E o ministro Dias Toffoli... Caçou. Diz que o município, que a competência pra decretar o toque de recolher, é do presidente da República. Então já tem uma decisão. Agora chegou duas ações. Uma do presidente da República. O próprio Bolsonaro entrou, inclusive sem assinatura de advogados. Não foi aceita por causa da assinatura de advogados. Não foi aceita porque não pode postular. E o PTB entrou. E o Marco Aurélio disse que a ação não foi a correta. Foi dar entrada com uma ADPF, quando deveria ser outro... Doutor, por favor, me esclareça, porque eu sou um ignorante. Eu não entendo nada de leis. Eu sou um... Como é que falaram que eu sou? Eu sou... Analfabeto. Não, que o prefeito Jacareí falou que eu sou... Rábula. Não chuta. Se você não sabe, não chuta, Ciro. Que eu sou... Nós somos... Eu vou lembrar a palavra que ele falou. Eu esqueci. Mas o que acontece aqui? Se o camarada, seja assessor de deputado, de prefeito, de vereador, se ele é nomeado, nomeado, é cargo de confiança, Se ele aprontar alguma, se ele não cumprir com a sua... Ele pode ser exonerado. Certo? O ministro não pode. Ele é nomeado também, não pode ser exonerado. É cargo vitalício, né? Então, mas não pode. Então, já pensou? Se eu entro, por exemplo, nomeado na prefeitura com cargo vitalício? Por que eles podem? Por que a lei para eles é uma, para a gente é outra? Outra coisa. Se um servidor público, mesmo concursado, e eles não são, eles não são. Se um servidor público concursado, legitimamente, prevaricar, se descobrir que ele vai perder o cargo dele, com concurso e tudo. Ou eu estou falando bobagem? Tem sindicância na hora. Ô louco! Cria uma sindicância na hora, uma comissão, e eu vou perder o meu cargo com concurso e tudo. E por que para eles não vale? Por que para eles não vale? Podem tudo. São deuses, semideuses. Nós estamos no Brasil, estamos em Asgard.